O presidente Jair Bolsonaro está hoje no interior da Bahia, na cidade de São Desitério, onde visita daqui a pouco as obras da FIOL, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarsísio Gomes de Freitas, o presidente participa de um ato alusivo à construção da ferrovia, que terá cerca de 1.500 quilômetros e vai ligar o futuro Porto Sul, em Ilhéus, até Figueirópolis, no Tocantins. O investimento previsto é de quase 9 bilhões de reais.